Monopiravir. Você já ouviu falar desse remédio? O novo remédio da Merck Sharp & Dome na MSD foi lançado para redução de carga viral da COVID. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje o tema é a COVID. Você que está aí saindo dessas festas de fim de ano com esse aumento do número de casos, tanto de influenza como de COVID, sabia que tem remédio? A Anvisa liberou agora, final do ano de 2022, acabou de liberar um novo medicamento para tratamento da COVID. Está licenciado e já está disponível em algumas farmácias. Os preços são altos, quase R$ 2.000, algumas farmácias variando de R$ 1.700 a um pouco mais de R$ 2.000. e é indicado para o uso em imunossuprimidos e idosos que têm risco de desenvolver formas graves da COVID. Deve ser usado com prescrição médica, mas não deixa de ser uma arma contra a COVID. Qual que é a eficácia desse medicamento, doutor? A eficácia é uma redução da carga viral de 50%. Então, vai ajudar aquele corpo que é imunossuprimido a lidar melhor com essa carga viral. É muito mais fácil seu corpo lidar com 50% da carga viral do que de 100%. Isso vai ajudar o seu corpo a combater o vírus. Tá bom? Então, é um medicamento já patenteado nos Estados Unidos, já existe há algum tempo. Todos os medicamentos da COVID são novos, mas esse é uma arma nova no arsenal de quem trata a COVID no dia a dia. Um abraço. Fiquem com Deus.